Olá pessoal, bem-vindos ao Receitas e Dicas de Mariana Leite E hoje, gente, nós vamos fazer um bolo salgado Simples e bem prático de fazer Tá bom? E o recheio desse bolo será de frango E os ingredientes para a nossa massa, pessoal Vai levar duas xícaras de farinha de trigo Meio copo de óleo Uma colher de fermento E aqui uma xícara de amido de milho As medidas da farinha de trigo foram... Eu medi tudo aqui nessa xícara, acho que ela tem 200 ml E dois ovos E uma pitadinha de sal apenas E o recheio tá aqui, gente O recheio eu vou usar meio peito de frango Esse peito era grande Eu usei só a metade Cozinhei na panela de pressão com todos os temperos Para adiantar, com páprica defumada, colorau Com chimichurri e com colminho e colorau Depois eu refoguei no alho e na cebola Coloquei um pouquinho de cebolinha Tá cheiroso e delicioso, gente E refoguei no azeite Aí a gente vai colocar esses outros ingredientes A gente vai colocar um tomate Pimentão Uma cenoura ralada Uma cenoura, não Aqui eu tenho meia cenoura grande ralada E azeitonas Cortadas em rodelas E aqui eu separei mais algumas azeitonas Para a gente colocar Enfeitar o nosso bolo Então pessoal Eu aconselho vocês a fazer Primeiro o recheio Porque ele já vai esfriando Mas como o nosso recheio já está Praticamente pronto Então eu vou fazer logo Fazer a massa junto com vocês Vamos usar também Gente, porque eu esqueci de mostrar Duas xícaras de leite Que estava na geladeira Eu tirei agora Duas xícaras de leite Na mesma medida da xícara Do amido de milho Eu vou começar aqui Quebrando esses ovos Um a um Para não ter nenhum problema Eu gosto de bater os ovos separados Para não dar gosto Para não ficar A massa com gosto de olho Pronto Aqui eu vou colocar o leite Vou colocar logo todos os líquidos E o óleo A receita é uma xícara de óleo Gente, mas eu coloco menos Colocar Uma pitadinha de sal Gente, só porque O queijo que nós vamos usar Tem sal Queijo parmesão Agora eu já coloco aqui Gente, uma pitadinha de queijo Para dar um sabor na massa Vou colocar o amido de milho E eu estou colocando Gente, a farinha aos poucos E mexendo Vou colocar o restante Gente, da farinha Aqui, gente Eu peguei uma colher Para ficar melhor Para mexer A nossa massa Está ficando linda Está vendo? A consistência dessa massa E a cor dela Por causa do amido de milho Fica dessa cor Está vendo? Que linda Eu gosto de massa Que fique assim Nessa textura, gente Então, massa de torta De bolo É a mesma massa da torta Gente Só o mousse Não chama de bolo A massa e o recheio Só o bolo Por causa da forma Que nós vamos usar A forma de buraco no meio Coloquei mais queijo Gente Então, um pouco de queijo Vou mexer E vou colocar o fermento Pronto Agora eu vou colocar Uma colher de fermento Uma tampinha Dessa bem cheia Que é como se fosse Uma colher Dá só uma mexidinha Só para envolver mesmo E assim, pessoal Ficou pronta A nossa massa O que eu vou usar, gente Será essa Já está untada com óleo Com manteiga E enfarinhada Aqui agora eu vou fazer Essa torta de Do meu jeito Que eu faço, gente Que eu quero fazer Vou forrar Uma parte, ó Uma parte da nossa massa Forrar o fundo Vamos organizar assim Para pegar todo O fundo da forma A gente organiza Aqui no meu recheio, pessoal Eu vou acrescentar Os outros ingredientes Aqui nesse frango, gente Eu vou colocar a cenoura Cenoura Para ficar Uma torta Um bolo bem colorido, né, gente Eu gosto de coisas coloridas As azeitonas cortadinhas O tomate Vou colocar aqui Tomate Pimentão E o dueto, gente Minha lata de dueto É vilha com milho Já proveu o sal, gente Tá ótimo Tem como isso aqui ficar Ruim, gente Não, né Só pode ficar gostoso Agora esse recheio Eu vou colocar Aqui Uma parte do recheio Com cuidado, ó Na forma aqui Aqui, gente Vou colocar mais Como eu falei para vocês Esse frango Vem na panela de pressão Depois eu chacoalhei ela Para desfiar Para poder refaldar E aqui, gente Nesse resto de massa Que sobrou Que a gente vai botar Por cima A gente vai colocar O resto do recheio Aqui Porque eu quero Um bolo Bem colorido, gente Bem colorido Aparecendo os ingredientes Do recheio Envolver Para ficar A massa Bem colorido Olha aqui, gente Que delícia Se você quiser envolver Tudo na massa Todo recheio na massa Pode Mas eu quero assim Ficar um bolo Bem recheado Ficar mais Cenoura Agora pegamos de novo Aqui a massa Vou colocar Uma coisa aqui, gente Que é opcional Tá? Vou colocar uns pedacinhos Aqui de mussarela Para dar uma gratinada Aqui, gente Por cima desse recheio Eu vou colocar Mais queijo Parmesão Só um pouquinho Porque ele O sabor dele é forte, né? E agora vamos cobrir Com a outra parte da massa Ó Vocês colocam E já vão organizando Já vão espalhando Já vão espalhando Para a massa se agregar Toda no Em cima da torta Pronto, pessoal Fiz um pouquinho De bagunça, né, gente? Mas eu já vou limpar Aqui a gente organiza Faz assim, ó Para se espalhar Tudo direitinho Que coisa linda, gente Vou colocar Para assar Por cima Para ficar Aquela coisa Bem assadinha Bem crocante Por cima A gente coloca Um pouquinho de queijo E o queijo Vamos agora Levar ao forno Por uns Uns 30 minutos Depois eu passo Depois eu passo Para vocês O tempo real Então, pessoal Passaram-se 35 minutos Tá bom? Que o nosso bolo Estava assando E ele ficou pronto Olha aqui, gente Que delícia Agora eu vou desenformar Ele junto Com vocês Tá bom, gente? Tá cheiroso Viu, gente? E eu acho também Que tá Que tá gostoso Tcharam Tcharam Coisa linda, gente Nosso bolo salgado Espera E tá bem fofinho Viu, gente? Gente, ó Ó Cheiroso Tá Bem fofinho Com certeza Tá gostoso E assim, gente Eu finalizo Essa receita De hoje Oferecendo Esse bolo salgado A todos Os meus inscritos A todos Que assistem Os meus vídeos A todos Aqueles que Comentam Que compartilham São poucas pessoas Mas Eu sou grata A todas elas Aquelas que não fazem isso Que dizem que tem Consideração por mim E não fazem isso Eu não posso Fazer nada, né, gente? Então eu só posso Agradecer As pessoas fiéis E esse bolo Que tá delicioso Eu vou comer Pensando em vocês, gente Ó, que delícia Bonito e gostoso Um bom Final de semana Pra todos Que Deus abençoe Pronto, pessoal Depois que eu tirei Todas as fotos, né? Agora eu já posso Partir esse bolo Só pra vocês verem Foi o tempo Que eles friavam Só pra vocês verem Olha, pessoal Olha só Bem fofinho O recheio O queijo Gente, o queijo Faz toda a diferença Ainda tá morno Ó Delícia de bolo, gente Delicioso, gente Muito bom, viu? A massa O recheio Tá tudo gostoso Façam que vocês vão aprovar Tchauzinho, gente Eu vou ficar aqui Com o meu bolo Até a próxima Tchau 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 Tchau